Graças, irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu irei ler Salmos, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Bora lá! Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta. A minha cabeça, com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me suscetou. O que a palavra de Deus diz? O Senhor é o teu escudo. Ele ouve a tua oração. O teu clamou. Você aí, da telinha, dorme. Acorda. Porque o Senhor te sustentou. Não tenhas medo. É, Ele está contigo. Graças e paz. Eu sou aquele que vive, já estive morto e agora vivo para sempre. Menininha, vou ler os salmos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Senhor Jesus, abençoa meus amiguinhos, coleguinhas da EBD, da igreja. Da igreja. Abençoa. Abençoa. Meu pastor. Abençoa. Meu pastor. Pastora Rosa. Pastora Rosa. E a menininha. E a menininha. A tua igreja. A tua igreja. Guarda. Guarda. O teu povo. O teu povo. Para todos sempre. Caio. Para todos sempre. Para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bata a palma para Jesus. Amém. Bata a palma para Jesus. Amém. E a Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Mande bem. Eu vou ler aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 35. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser acompanhar-me, neguem-se a si mesmo. Tomem a sua cruz e sigam-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, a salvará. Pois quem adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu irmão, eu vou ler João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Só você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos. Seus amigos, o que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente me adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é a glória, a ele é a honra e o louvor. Pai do céu, me abençoe, meu papai, meu irmãozinho e a eu, abençoar todos aqueles que creem no Senhor. Senhor e eu, e nos livra, e nos livra, e nos livra, e nos livra, e nos livra. A paz do Senhor, irmãos, eu vou ler aqui em Mateus 3, versículo 1 até 5. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo, Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o professor Isaías tinha escrito o seguinte, Então, irmãos, o que essa palavra quer dizer aqui? João teve uma missão muito especial, contar a todos que Jesus estava chegando. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão, eu estou aqui para falar no versículo, salmos 23, que diz, O Senhor é o pastor e nada me faltará. Então, esse versículo diz que o nosso Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Vamos lá, Raniel, você vai orar, viu? Sentei lá aí para ele orar. Vem. Tira o bubu dele. Vai. Ora, papai do céu, obrigado por esta oportunidade. Senhor Jesus, abençoa esta nação. Abençoa todos. Mãe. Vá, abençoa todos. Toda. Da minha família. Mamãe. Vá. E todos. Vá. Vá. E todos. Vá. Meus. Diga, meus. Irmãos. Está disfarçando.